Eu me chamo Marinette, uma menina como as outras, mas tem uma coisa que ninguém sabe, porque eu tenho um segredo. Sou Ladybug, sempre a melhor, contra o inimigo eu vou lutar. Sou Ladybug, sempre com sorte, a força do amor vai nos salvar. Sou Ladybug, sou Ladybug. E eu venho em qualquer lugar, com eles vivo a sonhar. Eu amo muito unicórnios, e lá não mais me alegra tanto. Yeah! A Marinette não vem aqui já faz tempo, ela tá bem? Ah tá, é, ela tá bem, tá super bem, mas é que ela, ela anda super ocupada. Pode ser sincera comigo, tá? Ela parou de vir aqui porque sabe que eu tô apaixonado por ela, não é? Ah, claro que não, Luca. A Marinette parou de vir porque o ensaio é na mesma hora que as aulas de aqua pônei dela, com o pom pônei, o pônei favorito dela. O pom pônei é tão fofo, com uma crena dourada tão boa de escovar. Mas ele também é super sensível, e sempre que a Marinette falta aula de aqua pônei, ele fica tão deprimido. Entendi, Rose. Valeu. Nossa, Rose. Eu sei, mas não dava pra dizer pra ele que a Marinette tá morrendo de vergonha e ia partir o coração dele. A gente tem que dar um jeito de consertar as coisas entre eles, pra eles poderem se ver e ser amigos de novo. É claro que eles podem ser amigos, né? Ah, já sei. O Luca podia ir pras aulas de aqua pônei com a Marinette. Você sabe que aqua pônei não existe, né? Ah, é? Pois é. A gente vai dar um jeito de colocar o Luca e a Marinette juntos. Provavelmente em algum lugar que ela tenha que ir. E onde eles vão poder conversar? E vão ser amigos de novo. Aí, a gente não vai ao cinema assistir Parada Rock Monstro esse sábado. E se em vez de ir ao cinema, a gente der uma festa bem aqui no barco, pelo aniversário da Juleika e do Luca. É claro! Já que eles são gêmeos, é o aniversário do Luca também. Ele vai ter que vir. E a Marinette. Espera um pouco. O Adrien não vai poder vir no sábado. Ele vai ter um desfile. Maravilha. Se o Adrien viesse, a Marinette não ia tirar os olhos dele. E ela talvez ficasse. Ah, vocês sabem. Ajuda a decorar. Eu vou ser o DJ. E eu vou trazer a Marinette. O que você acha, Juleika? Ótima ideia, né? E eu... É. Valeu, Gil. Você é incrível. Uma festa de aniversário para a Juleika no barco? Tá legal. Espera um minutinho, Alias Cezé. A gente ia junto ao cinema para comemorar o aniversário da Juleika. Mas agora vai ser uma festa no barco. E já que o Luca é gêmeo da Juleika, também é aniversário dele. Então ele também vai estar lá. Mas vocês acharam que eu não ia me dar conta e ia acabar encontrando ele no barco. E já que o barco fica no Rio, eu não ia ter como ir embora. E ia ser porção de eu falar com ele. É uma armadilha. Tá legal, amiga. Você é boa mesmo. Por isso que é a Ladybug. Olha, não pode fazer isso comigo. Não, você não pode fazer isso com o Luca. Você tá evitando ele há muito tempo. Tem que conversar com ele. Vocês não estão juntos, mas não quer dizer que não podem ser amigos. Mas vai ser tão estranho. Você sabe que o Luca tá apaixonado por mim. E eu tô apaixonada pelo Adrian. E sempre que a gente se vê, ele acaba ficando magoado de novo. Porque ele sabe que nunca vou sentir o mesmo. Não tá exagerando assim. Ele foi akumatizado duas vezes por minha causa. É, mas as coisas são diferentes dessa vez. Se isso acontecer, você, quer dizer, a Ladybug, salvar ele, der a ele o talismã mágico. Ele nunca mais vai ser akumatizado. E aí vocês podem tentar ser amigos outra vez. Não pode dizer não. É seu dever. Ah, tá legal. Juleika! Ei! Juleika! Uma lata de lixo falante demais. Não, Juleika, sou eu. Eu sinto muito. Eu disse pra Alia que é o seu aniversário e achei que não ia ter problema com o Luca. Ai, desculpa por perguntar, mas... Acho que pode dar um jeito do Luca não estar lá? Eu sei. É aniversário dele também. Mas não seria um aniversário muito bom se a garota que partiu o coração dele fosse, você não acha? Eu não iria se pudesse. Mas a Alia não quer deixar. Olha, eu me sinto muito mal de ter chateado o Luca e ter feito ele ser akumatizado por minha causa. Acho que nunca mais vou conseguir olhar ele só. Eu vou ver o que eu faço. Sério? Você vai falar com ele? Mas o Juleika gostaria demais. Oi. Então, eu vou querer dar uma festa aqui com a galera no sábado. Ótima ideia. É, e na verdade, a Marinette... A Marinette vem também? Oh, que alívio. Eu achei que ela estava me evitando. Que legal. Isso é super legal. Tem mais alguma coisa? Não. Não. Juleika, eu conheço essa cara. Você está guardando alguma coisa aí. E você tem que pôr pra fora. O quê? Pai? Pai? Luca. Oi, filhinho. Tudo beleza? Rock'n'Roll? Oi. Pronto pro acorde do dia, garoto? Ré com sétima de minuto. Eu uso em todas as minhas baladas sentimentais. Jagged Stone, seu encolador. Eu não quero clandestinos no meu barco. Desembarque da minha casa agora. Oi, Anarca. Rock'n'Roll. Como me achou aqui? Eu fui tão sutil. Sutil? Seu ônibus está estacionado no cais, seu músico de meia tigela. Nanarquinha, não pode me impedir de ensinar o ré com sétima de minuto pro meu filho. Agradeço a tentativa de conhecer seus filhos, Jagged. Mas ninguém põe os pés do meu barco casa sem a permissão da capitã. E a capitã sou eu. Então, mãe, com a sua permissão, o meu pai pode vir ao nosso aniversário no sábado. A Juleika quer dar uma vez. Oi, Juleika. Rock'n'Roll. Desculpa, eu não te vi aí. Juleika, quer mesmo esse pirata velho no seu aniversário? Quero. E mais? Até sábado, então. Rock'n'Roll. E aí, Juleika, tá tudo bem? O Luca vai estar na festa, né? Pô, Juleika, tudo bom? O Luca não vai estar na festa, né? Tô tão feliz que todo mundo vem pra festa. Eu... Marinette, tenho que confessar que tô muito impressionada com você. Nunca achei que ia ficar tão tranquila de rever o Luca. Tá vendo como a Marinette é corajosa? Não é nada. A gente tem que superar as coisas na vida, crescer, né? Desculpa por te pedir pra fazer isso, mas valeu por tirar o Luca daqui, Juleika. Eu não ia saber lidar com isso. Aliás, ele tá bem? Espero que não tenha ficado chateado. Oi, Marinette. Policinha, desculpa. Ele ia te fazer uma coisa, é super urgente. Lá embaixo. É, tchau. Eu tô bem. Algum problema com a Marinette? Pra onde ela foi? O que aconteceu, Ju? Algum problema? O que aconteceu com ela? Peraí, gente, o que é isso aqui? Ju! Eu sabia. A Marinette não quer mais ser minha amiga. E a Juleika não teve coragem de me contar. A cruel desilusão de um jovem que esperava que a amizade com o amor antigo fosse restaurada. Voe, pequeno Akuma, e traga aquele coração para o mal. Louca, qual é? Não é isso, não. Você sabe bem como ela fica quando fica constrangida. Ela não odeia você. Ela só é a Marinette. E a Juleika não disse nada porque não queria te magoar. Ela só quis te proteger. Todo mundo aqui te adora. Valeu, pessoal, por tudo mesmo. Que estranho. Os sentimentos negativos desapareceram. Mas quero que fique onde está a pequeno Akuma. Uma festa com adolescentes sempre tem muitas emoções fortes. Juleika! Por que ele está aqui? Não conseguiu falar com ele, né? Uma jovem decepcionada consigo mesma e cheia de culpa. É claro que não conseguiu falar. Eu te pedi uma coisa impossível. Olha-me. Outra vez? Qual é o problema? E aí, criança? Ok, vou. Acredito. É ele mesmo. E aí, pai? Desculpa o atraso para a festa, filho. Me arranja um papel de presente. Espera aí. O Jagged Stone? É o pai do... Ai, da Juleika? Um grupo de amigos surpresos porque dois deles guardaram segredos. Isso é... Divorce! É, eu devia ter adivinhado. Ah, é. Ele é o meu pai. O quê? O Jagged Stone é seu pai? Mas por que você acha que ele não te ama e gosta mais do seu irmão? Você vai ver. É uma beleza. O som vai fazer a sua cabeça girar. É melhor você esconder ela, tá? Não conta para a sua irmã. Ah, uma jovem cujo maior medo se realizou. O que seria pior do que não ser amada pelo seu próprio pai? Espera, Juleika. Tenho certeza de que é só um mal entendido. Precisa falar com seu pai. É assim que os problemas se resolvem. Jagged! Marinette? Oi, Luca. Eu sei que a gente precisa conversar, mas depois. Fica tranquilo, tá? Mas agora preciso falar com seu pai. Jagged, você não pode dar uma guitarra elétrica incrível para o seu filho e nada... Nada... Nada para a sua filha. Muito obrigado por ser tão discreta, Marinette. Rock and roll. Na verdade, isso era um presente surpresa para minha filha, Juleika. A Juleika toca baixo no Kitty Section, não é? Então eu achei que ia ser legal eu dar para ela o primeiro baixo que eu tive na vida. Feliz aniversário, Juleika. Obrigada. E é claro que eu tenho presentes para os meus dois filhos. Meu presente para o Luca foi essa edição original do primeiro LP do Crocoduo. O grupo que eu tinha com a mãe deles. Feliz aniversário, filho. Jagged Star. Você é um naufrágio em pessoa. Como ouça vir aqui e dar ao meu filho o álbum que causou a nossa separação? Nada disso. É um álbum que me ajudou a reerguer a minha vida depois que você me deixou. Você é muito abusado, pirata. Foi você quem me deixou. Não, foi você. Finalmente. Oh, um casal separado, cheio de ressentimento e raiva. Crocoduo, eu sou Shadow Moth. E de voltarem a ficar juntos, para melhor arrasarem um com o outro. Finalmente vão ter o poder de provar um para o outro quem tinha razão. Tudo que peço em troca é que um dos dois me dê os miráculos da Ladybug e do Cat Noir. Que vença o melhor roqueiro. Todo mundo para fora do barco. De preto. Seu lobo do mar egoísta, você partiu no seu próprio cruzeiro, deixando dois marujinhos para trás. Tive que fazer carreira só depois que você deixou nosso dom. Liberdade. Fogo. Sol arrasador. Sol arrasador. Porém de brigar, vou conversar. Você sabe quem precisa de uma ajudinha para escapar. Ai, ai, caramba. Ai, como dói. Ai, 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 ai. Você também? Vou te ajudar, calma. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tive que transformar. Cuidado. Volta aqui, seu enrolador. Ah, vai ter que me pegar. Seus poderes desafinaram, Ladybug. Você não devia mergulhar no mar, se não sabe nadar. Agora, Crocodu, é o que pegue os miráculos. O miráculo da Ladybug é meu. Não. Cadê você, Cat Noir? O show já começou. O que está acontecendo? Vocês viram? O que é aquilo? Rápido, Sr. Adriel. Não temos que nos proteger enquanto a Ladybug e o Cat Noir resolvem isso. O desfile tem que continuar. Vai para um lugar seguro e eu termino a minha maquiagem. Ai, que profissional. Black, mostre as garras. Você não quer ser destruída por meus tiros, Ladybug. Entregue seus miráculos. Não, você vai dar sua joia para mim. O meu solo arrasador vai destruir Paris. Bungie-Boo, promete que a gente não vai ficar assim quando for um casal de velhinhos? Para isso acontecer, primeiro a gente teria que ser um casal, gatinho. Ae, aonde vocês acham que vão? Não me diga que vai deixar os bichinhos fofinhos ganharem da gente. Para onde ela foi? Eu sou o único que pode afundar o seu navio. Anda, guitarrista malvado. Temos que terminar o duelo. Fiquem aqui. Voltamos para pegar você. Aceita a porta para o céu. Poxa, não é justo. A gente não tem asa nem navio pirata voador. E aí, onde estávamos? Você só liga para uma coisa. A sua música. Nossa música. Liberdade! Fogo! Sol virando! Uma hora eles vão se cansar disso. E eles eram apaixonados um pelo outro. Pelo visto, a paixão já passou. Tá, mas não é motivo para pararem de falar um com o ovo. Talismã! Não sei se isso aí vai ter força para juntar esses dois outra vez, My Lady. Precisamos de alguém que os dois escutem. Luca, não fica aqui. A gente se fala. Quer dizer, não é seguro. Para onde é que ela vai? É, eu protejo Paris sozinho. Você está bem? Uhum. Juleika Kulfane. Esse é o Miraculous do Tigre, que dá o poder da influência. Você vai usá-lo para o bem maior. Vamos criar confusão. Assim que a missão terminar, você vai devolver o Miraculous para mim. Posso confiar em você? Sim. Oi, não estou te ouvindo. Sim. Ainda não estou te ouvindo. Qual é? Você é fraquinha? Eu disse... Sim! Você é boa. A gente vai se dar muito bem. Você só precisa dizer... Ruar! Pintar listras! Ruar! Pintar listras! Isso aí! Valeu, Cat Noir! Aí, gatinho. Joga a gente o mais alto possível. Você consegue? Eu posso tentar. E aí? Eu sou o Cat Noir. E você é? Eu sou a... Purple Tigress. Você é uma tigresa? Miau! Então somos quase família. Aí, vamos nós! E aí, Capitã Hard Rock? É hora de abaixar o som, pai! É... Me devolva isso, Ladybug! Oh, volta aqui! Está estragando a música! Cadê o Akuma? Tenho certeza de que veio ele entrar aqui. Vocês vão andar na prancha, latifes! Saíram das paradas de sucesso, é? Tocando é pra um, meu irmão! Não deu certo? Não estou entendendo. O Akuma entrou nesses objetos antes de serem quebrados e separados. Ah! A gente quebrou eles separados. Mas a gente devia ter juntado os dois pra quebrar eles juntos outra vez. Acorda, meu acidente! Não tem quebrou, meu irmão! Vai lá, Purple Tigress. Afasta eles. Polizão! Pai? Mãe? Desculpa, mas... Vocês precisam convistar em vez de brigar! Sua vez, gatinho. Casa, Gris! Chega de maldade, Akuma. Hora de aniquilar a maldade! Te peguei. Tchau, tchau, Borboletinha. Miraculous Ladybug! ữa, Aos Anarca. Eu queria ajudar vocês a se entenderem, mas não tenho esse poder. Porém, esses talismãs mágicos vão proteger vocês do Shadow Morphe no futuro Belo gancho de direita, Purple Tigress Espero te ver outra vez Ladybug, você e seus amigos sempre conseguem criar a harmonia Mas um dia, alguém vai tocar a nota errada E aí, sou eu que vou compor a música Obrigada por confiar em mim, Ladybug Eu sabia que eles iam te escutar E não hesite em dizer o que pensa bem alto Mesmo sem o traje, quando precisar Não fraja o Bluntifu, os akumatizados por sua causa Tá brincando, você que tava descompassada Parem! Agora vocês vão pedir desculpa e fazer as pazes conversando, sem gritar Mas foi ele que... Isso não importa, passado é passado Desculpa, Nanarquinha, eu errei Não, o velho pirata fui eu Não, é sério, fui eu Juleika, você é demais Eu errei Eu errei Fui eu que errei, já falei isso? Não, o erro foi meu Eu errei Eu errei Juleika, eu sei que não tenho tocado a sua música Mas sabe o que quiser dizer pra mim? Eu sou todo ouvidos Te amo, pai Você é a música pra mim E você, Marinette, quando vai dizer pro Adrian como se sente? Pro Adrian? Se a Juleika conseguiu ser ouvida, tenho certeza que um dia você vai conseguir Desculpa ter te evitado, eu... Quer saber? Dói muito mais não te ver do que te ver, Marinette Amigos? Amigos